DJ Hunter significa diferenciado Falei pra ela que a gente ia fazer um rolê da hora Fiz o convite pra ver no que dá, pensei da gente Isso de humor, eu te apresentar sua sogra Pela sua cara não vai dar, não Quer ser a minha nova namorada Só quer levar da palavra e fez O meu coração de povo só adiava Se é isso que cê quer, então tá Eu vou trazer você pra mim, bolsinho Bolsinho, bolsinho, eu vou te dar catucadão Bolsinho, bolsinho, eu vou trazer você pra mim Bolsinho, bolsinho, eu vou te dar catucadão Bolsinho, bolsinho Vem jogando uma bunda na frente da equipe Cheia de intenção Essa sua cara não nega Se não tá em casa, tá no baile Ela vive me dando perdido Acabo amolecendo o coração do bandido Ela não quer compromisso, não, não, não Vou te dar o que cê quer, cê vai levar catucadão Vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Vai tomar catucadão, vai sim, vai sim Que eu vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Vai tomar catucadão, vai sim, vai sim E não quer ser minha namorada, gosta do pique do tralha Só quer ir pra minha casa quando minha mãe não tá Então já que é assim, vou te fazer uma proposta Vai tomar catucadão do jeitinho que tu gosta Eu vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Vai tomar catucadão, vai sim, vai sim Eu vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Vai tomar catucadão do jeito que eu te prometi Eu vou trazer você pra mim, eu vou trazer você pra mim E vai tomar catucadão, vai tomar catucadão, vai tomar catucadão Do jeito que eu te prometi DJ Hunter significa diferenciado